O que é o Raio? O Raio? O Raio? O Raio? O Raio? Oxi! Oxi! Oxi o Raio paro logo agora que eu tava tocando igual! Oxi! Parece que esse Raio aqui que o bado não me deu... parece que ta meio... tô meio abestalhado esse Raio... Nenêu! ai acabou que do nada é essa meu tio que policial agora essa eu tinha eu já te predi menino eita foi mesmo isso é de novo olha deixa eu te contar eu vou ser policial porque eu tô estudando papai disse assim estudo pra ter mais dinheiro eita agora é mesmo vai ter mais vou chegar na terra do teu pai pra nós ter mais dinheiro cala a boca que tem vovó lá tem aquela botija eita rapaz a botija não é com mais botija não de ouro, muito ouro é que sim o negócio de ouro né o que tem pra ganhar botija como é que eles fazem parece que vovô que já morreu vem de fantasma e nós desenterra a botija não tem de fantasma mesmo pra cima de mim não de fantasma eu tenho mais de fantasma mas nós temos ourozinho pra fazer muitas caras agora de ouro eu quero ai tem que esperar ele peraí mas não aquilo não é culpa de zaca eita agora se tu for falar de botija se tu for falar de botija se tu for falar de botija vai ficar de olho na botija de nós eu não vou nem falar eita já sei o que é que nós faz bora aprontar com eles eita bora eita que eles vão cair direito eita que eu vou esperar desvio por que o cara tá frio na vida não sei o nosso doido bora eita que o negócio tá eita comadinho e penda pro policial é rapaz eu respeito eita comadinho o que é que eu respeito eita comadinho eita comadinho eita que soube o que soube eita comadinho eita comadinho comadinho eita comadinho porque ela vai ajudar pra ser policial eita na hora é porque ela vai dizer eu que dá botija eita comadinho eu não vou dizer não Não dá as botijas que o teu pai disse que vai estar lá... Eu não disse a tu que não dissesse botijas! Eu não vou dizer, não, porque é pra estar de meia noite lá atrás da casa do pai dela, que o puto tá morrendo de onde é que tá as botijas, não. Ô, cumpadi, mas... Cabe a besta! Botija tem dinheiro, né? Botija tem ouro, então nós temos que dar um jeito de achar pra não ir. Ô, cumpadi, eu ouvi ela dizendo que vai estar atrás da casa do pai dela, que vão perto de uma pantasma, que vai mostrar a nós. Deixa de ser mole, tá nós dois, nós pegamos a pantasma e pegamos a botija, cumpadi. Ô, cumpadi, e essa botija aí, como é que nós faz, rapaz? É, parece que é o sentinho que vai buscar aí. Mas, 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 nós não quer não, cumpadi, mas quer onde? Cumpadi, você não quer não? Não quer não, não quer não. O cumpadi vai estar atrás da casa do pai dela, cumpadi, vai estar. Mas nós não quer não, cumpadi. Nós vai atrás da botija e nós racha a nós dois, cumpadi. E o fantasma? O fantasma nós vê. Ô, cumpadi, nós não quer não, mas vai ali, cumpadi. Ah, ali, tudo. Ah, depois da conversa, viu, padre? É, depois da conversa. Esse caba abestralhado foi do nada, vou lascando agora. Vou preparar tudo mais, mais soltinho e vou lascar ele logo. Eita, rapaz, só tô esperando nem Melzinho pra ver se vai dar certo. Eita, rapaz, acupadi, o outro? Eita, rapaz, acupadi, o outro me deu certo, viu. Oê, já tá tudo aqui, ó. Eita, rapaz, acupadi. 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 Mas nós temos que ficar tudo preparado pra ir pra lá, viu? Vamos embora. Eu chamo aí, compadre, tentando cachorro. Compadre, compadre. Ei, compadre. Mas quando é que vocês vão assar? Não, 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 não. Nós vai ali, compadre, na fazenda. É, é. Eu conheço quando tá mentindo, caba safada. Diga lá pra onde é que vocês vão. Nós é Tangeboa, irmão. É, que Tangeboa. Oi, Nini, tu não mita pra mim, não. Tu diz lá, quando é que tu vai? Ô, comadre, eu vou falar a verdade pra ela. Eu vou ter que falar, compadre. Olha, comadre, deixa eu dizer a senhora. Pro modo que, nós tá indo pegar uma botija de comadre Santinha, do avô dela. De ouro? Sim, uma botija de ouro, comadre. Aí, vai dividir eu e ele. Agora é, 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 é mais pra você que ela chegou agora. Não, nada, não. Vai dividir certinho. Você tá fazendo conta não é mais ou menos. Diga lá do fantasma que não vai ter que... Vai ter que enfrentar uma fantasma da bobona aí. Que marinha. Negócio tá aí, comadre, negócio. Olha, eu tenho medo. Já sei. Vocês ficam lá enfrentando um fantasma e eu vou lá e pego o dinheiro pra nós. E se tu fugir com a... Não, não fugir. Tu não confia em mim, não. Eu não. Vamos lá. Então, o trato é um só. Nós dividimos metade pra comadre Santinha. Metade, quase tudo, pra comadre Ninique. Metade e quase nada pra comadre Zaca. Seu rato, seus negócios. Tá errado esse negócio. É, agora uma hora dessas. Cinco horas da tarde nós vai já. Ô comadre, mas nós temos que ir primeiro. Porque o cumpadre Nené disse que ia também. Aí se nós chegar lá meia-noite que é a hora, a fantasma vai estar esperando e ele chega primeiro. A ideia é que nós vamos primeiro de quê? Fora que ainda nós tem caixão e tá a botija. Ah, então tá certo. Vamos embora. Mó de vinho pra nós três. Demorou. Ô comadre, acho que nós pode... Vamos aplaudir por aqui mesmo, ficar por aqui mesmo. Aí, ô comadre, nós se sentem. Tirem um descanso que já tá quase de noite. E tu fica aí de guarda. Pega tua pistola. Não mexe de ser bom, hein? É comadre, deixa de ser frouxo. Vamos sentar aqui. Eu já adivico agora com a minha arma, viu? Faça a guarda direitinho, viu? Não se preocupe, não, homem. Eu vou me encostar, homem. Acho que o padre já dormiu. Pelo menos eu sentado, eu fico mais seguro que eu tô tremendo. Eu tô com medo de me cagar todo dia. Maria. Pensa aqui. Pensa aqui, Que Matutinho. Aqui? Pensa aqui, hein? Quero vai parar pesado e vai ajeitar mais aqui mesmo, né? Eu agora achei só duas bolas de coco. Nós finge, né? É, porque tem que ser de barro, né? Oxe, olha aqui o barro. Eles vão ficar só idinho com isso aqui, ó. Oxe, esse cara vai bem estalhado. É, depois eu vou botar um pouquinho de terra, né? Aí tu bota um dessa aí aqui dentro. Ó o rosário, o rosário. Oxe, o rosário, meu padinho, pai do céu. Bota aqui agora, cadê os brilhos, os brilhos? Eu tava aqui com o bato santinho, olha. Eita, olha. Pode encher. Oxe, dá lá que eu... Aqui também com o bato santinho. Bota mais, pode botar mais, hein? Oxe, bota mais, bota botar mais, hein? Acabou esse foi? Acabou esse, acabou esse, acabou. Poxa, põe o roubo que tá isso aqui dentro. Os cabalas bestais, olha. Vai tanto. O bato santinho roubo que tá aqui assim, né? Agora esconde essa aqui. E aí eu vou enrolar com esse banhozinho aqui. Os cabalas bestais, não vai... Eita, que vai ser... Oxe, eu tô de natura que os cabalas representam que isso aqui é... É do teu avô, homem. Os cabalas bestais danados, agora eu vou... Eu vou botar aqui, né? Tem que cavar, né, não? Eu vou botar aqui mesmo. Tá aqui mesmo. Vai custar bom, mano. Bota assim com o bato santinho. Eita, os cabalas bestais danados, pronto. Vamos se embora e esperar a escurecer pra ver se vai dar certo. Pega o fone ali. Eles vão cair aqui, ó. Puxa o fone ali. Puxa o fone ali. Puxa o fone ali. Puxa... Uhhhh... Minha outra 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 outra... Ai, do céu, acho que ele é choque! Eu acho que ele está me enrolando! Eu vou embora, eu vou embora! Que negócio da moleste é esse? Onde é esse aí, cumpadinho? Pode dormir, porque eu estou com medo. Que agarramento da moleste? O que você apontar, né? Eu não sei não. Deve ser do lado da bobônica. Eu já estou ficando doidinho. Ô, cumpadinho, o que nós vamos fazer? Eu vou dormir, eu vou me rezar, pedir a pade, se isso é um papo outra vez. Será que esse rote eu estou confiando? Ô, cumpadinho, só uma lapada de cana para melhorar essa tremendeira, cumpadinho. Santa mãe, santo pai, vai de reto satanás. Eu quero dizer a vocês que eu vou dizer onde é que está a botija. Ô, cumpadinho, ela é do bem, cumpadinho. Não tem nunca em qualquer coisa. Eu como você. Não poupa, eu faço isso não. A botija está lá na maior árvore que tiver na foresta. Eu quero ela, né? Ai de vocês, se não descobrirem a botija logo. O que eu farei? Tem que pegar a botija e abrir ela no meio para ver o que tem. Se não disser o que tem, eu vou pegar os dois. Ave Maria que sumiu. Se bora, cumpadinho, pegar essa botija logo que eu estou me cagando. Ô, cumpadinho, não sei para que eu acertei esse negócio não, cumpadinho. Eu vou encontrar essa botija. Eu vou usar esse pano para limpar a bunda que eu me caguei todinho. Vixe, que é ouro, cumpadinho. É um terço. Vai até lá, vamos, jequei. Não, jequei não, jequei. Eu quero levar até o próximo. Ô, cumpadinho, nós vamos tomar tanta cana, cumpadinho. Que esse ouro... Ô, cumpadinho, eu vou beber água do sertão todinho. E as cumpadinho, eu vou me querer que é ouro. Eu quero até o couro, né? Olha o rapazinho que eu encontrei por aqui. O que foi, cumpadinho? Que botija? Não, não é botija não. Isso aqui é aqui não. Não, 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 não. Ainda bem que nós fomos embora. Vamos tomar sua moeda pra pegar sua. Vixe, mano. Vixe, mano. Vixe, mano. Vixe, mano. Vixe a doença do ratão já desjuntado. Vixe, bora. Vixe, bora. Vixe, bora. Qual é o material dessa botija? É ouro, homem. É ouro. Pera aí. Vocês estão na botija. Isso aqui também morre. Isso aqui é bijuteria. Vocês estão na botija. Vamos escutar de novo, cumpadinho. É como é? O quê? É de você. Não, não, não. Não, não, não. Não vai mexer, não. Mas, cumpadinho, isso aqui parece a voz, cumpadinho. Não, não. O inferno é o capeta que engana nós. Ó, cumpadinho. Ó, cumpadinho. É tudo o seguinte. Se arme. Se arme. Não deixe ser frouxo, homem. Se arme na sua arma. Ó, cumpadinho. Ó, cumpadinho. Ó, cumpadinho. Vai pra cá, cumpadinho. Fala a boca. Se não... Fala. Fala. Tchau. Fala. Tchau. Tchau. Tchau.